Você já se perguntou se existem histórias inusitadas de pessoas que ficaram ricas com criptomoedas? É sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. E aí pessoal, eu sou o Wesley e hoje eu vou falar sobre 3 pessoas que ficaram ricas com criptomoedas de uma maneira bem inusitada. Então já vai deixando o joinha, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. E o primeiro caso é de dois irmãos que ficaram ricos com Shiba Inu. Dá pra acreditar? Tommy e James, residentes em Westchester, Nova York, decidiram investir algumas centenas de dólares em uma memecoin chamada Shiba Inu. Essa criptomoeda é conhecida por ser derivada de outra memecoin chamada de Dogecoin. Isso é praticamente uma paródia de outra paródia. Os irmãos inicialmente foram encorajados por um amigo que se autodenominava especialista em criptomoedas. E esse amigo acreditava que o potencial de valorização de Shiba Inu poderia ser similar ao do Bitcoin. Você consegue acreditar nisso? Mas no começo, suas apostas foram um pouco mais modestas. Cada irmão investiu cerca de 200 dólares. Eles acabaram compartilhando a ideia com outros membros da família, como sua mãe, pai e irmã. E todos foram investindo conforme o tempo fosse passando. E em poucos meses, aquele pequeno valor subiu drasticamente. A vida de todos foi transformada. E enquanto eles estavam trabalhando filmando um casamento, o investimento deles, que estava em 100 mil dólares, subiu para 700 mil dólares. E mesmo com esse sucesso de Shiba Inu, os irmãos sempre aconselham que as pessoas tivessem cuidado ao investir em criptomoedas, por conta de sua alta volatilidade. E isso é uma dica geral, jamais invista mais do que você pode perder. Principalmente se for memecoin. E esse é um lembrete de como o mundo financeiro está em constante evolução, até mesmo de formas inusitadas às vezes. A outra história é sobre James Howells, um programador britânico que perdeu um disco rígido com cerca de 7.500 bitcoins. Que na cotação atual a gente sabe que vale bastante grana. Inicialmente, Howells tinha começado a minerar bitcoins em seus estágios iniciais e havia armazenado as criptomoedas em um disco rígido. Porém, um tempo depois, após fazer uma limpeza, ele acabou descartando acidentalmente o disco rígido juntamente com outros equipamentos eletrônicos. Naquela época o bitcoin não tinha o mesmo valor de hoje, mas ainda assim era uma quantia considerável. E à medida que o valor do bitcoin foi aumentando aos poucos, o disco rígido acabou se tornando uma fortuna virtual, que infelizmente não está mais ao alcance de James Howells e talvez até de ninguém. E durante todos esses anos, Howells tenta achar uma maneira de encontrar esse disco rígido. No entanto, para iniciar as buscas é necessário que a prefeitura emita uma autorização para a escavação naquele local. Porém, as autoridades afirmam que o risco de contaminação e danos ambientais são muito grandes e por isso não podem liberar a exploração do aterro. E ainda assim ele não desistiu dos bitcoins. E ele está elaborando um novo plano para que liberem sua busca. O engenheiro revelou que conta com um investimento de 11 milhões de dólares de duas empresas de capital de risco para encontrar o HD. E olha que loucura, ele planeja encontrar a máquina com inteligência artificial para escanear as pilhas de lixo, as quais passarão por uma esteira, além de um grupo de pessoas. E como o HD contém uma fortuna em criptomoedas, ele planeja usar dois robôs cachorros da Boston Dynamics, que são equipados com câmeras para patrulhar o local. Porém, vale lembrar que ainda assim há uma grande chance do HD já ter sido danificado. E a terceira e última história é sobre Eric Fiman. Eric nasceu em 1999 em Idaho, nos Estados Unidos. Sua história com criptomoedas começa em 2012, quando sua avó lhe deu de presente mil dólares em dinheiro. E Eric decidiu utilizar essa quantia para investir em bitcoin, e foi uma ótima escolha. O bitcoin era relativamente desconhecido na época e o valor era relativamente baixo. Porém, a gente sabe em quais patamares o bitcoin chegou. Em 2017, quando o bitcoin atingiu o valor de cerca de 20 mil dólares por unidade, a carteira de bitcoin de Eric Fiman valia milhões de dólares. Ele conseguiu sua fama através dessa conquista precoce no mundo das criptomoedas e atraiu muita atenção da mídia. Então ele usou o seu sucesso no bitcoin como base para outros empreendimentos. E a história dele acabou se tornando uma grande inspiração para jovens empreendedores e investidores. E por isso eu te convido a investir em criptomoedas na Brasil Bitcoin. É super simples e fácil. É só acessar o link que está aqui na descrição, baixar o app, criar a sua conta e já pode começar a negociar. Temos mais de 40 criptoativos para você diversificar seus investimentos. E tudo isso sem nenhuma burocracia. E o melhor de tudo é que com apenas 10 reais, você já consegue se expor ao mercado cripto. Então não perca mais tempo e baixe o app. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembre-se de nos ajudar a levar o nosso conteúdo para mais pessoas compartilhando esse vídeo. Já deixe o joinha, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.